Ontem o Mário Gregório falou ao vivo pra gente sobre a medida da Prefeitura de Limeira depois de fortes chuvas, medida da Prefeitura de fechar parques da cidade sem data pra reabertura até então. Acontece que esse fechamento dos espaços incomodou comerciantes que disseram ficar no prejuízo por conta da medida, olha só. Nossa equipe foi até o Parque Cidade e encontrou os portões trancados. No orto florestal, além dos cadeados, tinham também comerciantes do lado de fora. O Parque Cidade, o Bosque, Prefeita Maria Tereza e o orto estão fechados de forma preventiva para a manutenção. A medida foi necessária devido à chuva de sexta-feira. Não foi formada uma data específica para a reabertura. A entrada estava autorizada apenas a funcionários. O local deve passar por avaliação das condições de árvores de grande e médio porte. A decisão de fechar os portões, tanto aqui do orto florestal, como também de outros parques da cidade, como a Ípica Municipal e também o Bosque Maria Tereza, segundo a Prefeitura, é pelo risco de quedas de árvore, como a gente acabou percebendo durante os temporais que foram registrados. Só que os comerciantes que atuam nesses parques não gostaram muito da decisão. E nós necessitamos do nosso trabalho, deu um final de semana excelente, que nós poderíamos ter ganhado o nosso dinheiro. Já há vários finais de semana que a gente não tem tido a oportunidade de ganhar nosso dinheiro, esse final de semana que foi bom, fecharam. E a gente veio aqui constatar que não tem nada. As árvores estão tudo normais. Caiu um pequeno galho lá no fundo que não prejudica ninguém. Está lá para quem quiser ver. E muitos perderam mantimentos por conta do fechamento repentino. Coisas que a gente iria vender ontem e não vendemos. E quem que vai repor isso para a gente, se continuar fechado? Nós temos várias mercadorias ali dentro, não é só eu. São três quiosques. E quem que vai pagar? A Prefeitura vai pagar? O meio ambiente vai pagar para nós? Um evento programado para ocorrer na segunda-feira foi cancelado. A iniciativa será transferida para outra data. Eu acho importante considerar aqui que quando as prefeituras, o poder público toma esse tipo de medida, é baseado na justificativa do perigo à população. E até então a questão que eu acho que é a principal é a de não ter data para a reabertura. Então a gente exibe, claro, a reclamação do comerciante e essa cobrança à Prefeitura de Limeira em relação ao fechamento dos parques na cidade. A gente exibe, claro, a reclamação do comerciante e essa cobrança.